Olá, senhor presidente, nobres senhores deputados. Eu estou indignado com o que vi hoje na manchete dos jornais. Está aqui, senhor presidente, senhores deputados. Maia e líderes partidários acertam a anistia para a Caixa 2. Não é possível, senhor presidente. Não é possível nós acordarmos com uma manchete dessa natureza. Eu faço parte da comissão das 10 medidas. Ontem, saímos até madrugada para aprovar um relatório, senhor presidente. Um relatório por 30 votos, por unanimidade, fruto de um trabalho de mais de 4 meses. Por essa comissão que ouviu mais de 100 pessoas, juristas, professores, advogados, magistrados, promotores, Polícia Federal. Ouvimos todos e tiramos uma proposta efetivamente acordada dentro de uma lógica democrática de negociação que foi feita com a participação, inclusive, desses personagens que citei a partir de agora. Acontece, senhor presidente, que de ontem para hoje, os rumores de que houve um grande acordão para anistiar a Caixa 2, senhor presidente, é inadmissível que se tente fazer uma coisa como essa. Eu espero que o meu partido, o PSDB, não esteja envolvido nisso, porque não vou aceitar internamente um acordão capaz de recuperar aquilo que nós não fizemos ontem na comissão. Ou seja, recuperar em plenário a anistia para o Caixa 2. Nós não vamos aceitar isso, porque isso é um absurdo que está se praticando aqui num acordão feito pelo presidente e líderes partidários. Nós haveremos na nossa bancada, com vários deputados que já consultei, reagir a essa possibilidade. Aqui no plenário não vai se permitir, não, pelo menos em vários partidos com quem tenho conversado, que se recupere a possibilidade de anistia de Caixa 2, senhor presidente. Minha posição vai ser contrária a qualquer tipo de acordão que se faça nesse sentido. Portanto, que fique claro, aqueles que tentarem fazer um acordo para anistiar a Caixa 2, nós não aceitaremos aqui em plenário. Principalmente, senhor presidente, que estão tentando votar o projeto nominalmente e fazer uma votação simbólica para anistiar o Caixa 2. Isso também não será aceito. Haverá uma reação do plenário, não só pelos membros da comissão, mas principalmente por aqueles que estão se apercebendo do que está acontecendo nesse país hoje. Não cabe mais acordão nessa direção, senhor presidente. O parlamento brasileiro não pode se sujeitar e nem ficar de quatro, nem de cócoras para um acordão dessa natureza. Isso é inadmissível, senhor presidente. Muito obrigado.